E um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas num acidente na rodovia Arlindo Beto, em Rosana, neste domingo. Segundo a polícia, ainda não se sabe o que teria provocado o capotamento do veículo, que invadiu inclusive o acostamento. A vítima era um dos passageiros do carro. Outras três pessoas foram levadas para o Hospital de Porto Primavera e uma foi transferida para Prudente. A perícia vai apontar as circunstâncias, a dinâmica desta batida.